Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de DarCast Dungeon E o que vamos fazer nessa sexta-feira? Vamos ver o que tem nas masmorras aqui, né? Hum, bom, muito bom, mas é uma média Nem ferrando que eu vou Não, muito obrigado, aliás, deixa eu ver uma coisa É, mais ou menos Opa, esse aqui é bom, com certeza nós vamos aqui Lembrando que nós perdemos aquele item lá Quando nós arriscamos e morremos lá, tá bom? É, meia boca, meia boca, meia boca Opa, isso aqui, capa luminosa Menos 30 de cura recebida Aqui a abominação, com certeza é esse Reconhecimento e armadilha, meu amigo, é tudo, né? Então, beleza, deixa eu ver uma coisa Temos mais dois slots Pegamos uma Médica da Pestica Pestica, uma Médica da Pestica, né? Na última período Oh, é bom Se tocha, nossa Deus me livre Seja bem-vinda, Infernal Seja bem-vinda, seja bem-vinda Beleza Por quê? Porque também já fica mais pro primeiro e pra segunda posição, tá bom? E aí a gente não precisa tentar upar os níveis dois, tá? Então, beleza, beleza Ah, vamos ver Ah, tá, tem o nível zero Tá, eu tenho uma porrada de Vestal mesmo, então tá bom Ah, é, depois eu vou ter que pegar algumas Vestais nível 1 aí pra poder acompanhar, né? Beleza, então É um grupo de novo aí Muito, 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 muito básico Tá? Vamos liberar Apesar que eu vou usar esse Sangramento Eu vou usar esse Sangramento porque ele pode ser útil nos chefes Ah, três pontos por três rodadas Mas aqui só pega na primeira E aqui pega na segunda e na terceira Caraca Até que é bom Até que é bom É, mas Ah, deixa eu me ver Ah, cara Eu vou ficar com essa Com essa Com essa, óbvio E olha Acho que atacar a primeira e a segunda posição Pelo menos Vai ficar melhor Então Eu vou ficar com essa aqui, tá? Então nós tiramos todas E vamos ver se vai dar certo Também, né? Não adianta nada Ah Claro que o Stain é bom Istain é bom Mas Eu preciso começar também A adicionar dano de De Sangramento Cara, que dano de Sangramento Ele é muito bom, tá bom? Ah Esse aqui também é bom Só que esse aqui é melhor, tá? Intimidar aí Esse, esse E Deixa eu ver Ah, não É bônus pra si mesmo Beleza Então tira, 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 tira Esse, esse Esse e esse Tá Agora Você Tá nível zero Né? Ela tá nível zero Nós vamos ver essa Essa aqui também dá Sangramento Esse Sangramento É não Eu já falei na verdade Que o melhor é esse aqui Que ele não cura a peste Sangramento é bem melhor, né? Então Beleza Então vamos ver Esse, esse Esse e esse Tá? E você Tá, já Já se foi todo o dinheiro De novo É uma porcaria mesmo Né? Mas tudo Pelo menos temos os itens, né gente? E agora vamos conseguir o item melhor ainda Né? Então beleza Então vamos lá Médica da peste Ah, então lembrando, né? Por que que os itens são tão importantes? Por que você pega aqui uma Médica da peste nível zero? Cara, com esse item Pronto Ela já tá praticamente nível 3, cara Sei lá, entendeu? É mais ou menos assim Bom Ah, posso usar a precisão à distância? Ah, não é um atordoamento mesmo Que é melhor Já que por enquanto não tem chance de peste, né? Aliás, tem Mas tem no 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 item normal Normal mesmo, tá? Mesmo, né? Chance de virtude, beleza Ah Tem pouquíssima speed Tem PV mais Habilidade de distância Pra ele, cara Ah Tá É Uh, o homem tá um bumbum E pra você Dê minha cara Menos 2 de precisão Aumenta a sua precisão aqui Com habilidades corpo a corpo Beleza? Beleza Então vamos E esse item é muito bom, tá, gente? Aqui é de sobrevivência É muito, muito bom Também é um must have aí Que você vai usar Se bobear até no late game Até você conseguir um item ancestral Que dá 25% disso Se não me engano é isso, tá? Você vai usar até o late game, tá bom? Então, beleza Ah Quatro tochinhas Opa Beleza Vamos que vamos O dinheiro está mínimo Eu não sei como eu fiz, cara Pra conseguir quase 100k de dinheiro Daquela primeira temporada, né Mas, tudo bem Temos aí até o 75% Against o swine Você deve primeiro scout Seu espécie de casa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah, vou pra cá, vai Se só o treino pudesse Se o treino pudesse Estão o flow De... Outro mundo Corrupção Eu sabia que ia ter uma armadilha, cara Eu sabia Eu não sei se eu não me engano é bom esse pedestal aqui, tá? Por que não? Por que não? O estresse deles estão acima de 20, é complicadinho, tá? Vamos lá, já que você é nível zero, mesmo assim é ferradona. Ah não, faz isso não cara, não dá crítico. Pronto. Não dá crítico não, cara. Não dá crítico não, porque crítico é coisa de palermo. Tá, crítico é coisa de palermo, mas não faça isso. Entra essa vantagem, dê-los um quarto. Agora mata eles, se eles não atacarem em primeiro. Muito obrigado. Ah não cara, pelo amor de Cristo. Vai marcar quem cara? Não tem ninguém pra você amar. Boa, Vestal. Vestal nível 2, né gente? É outro nível, né? É outro nível. Ixi, ela tava... Uh, puto, esqueci disso. Tá, vamos ver. Ótimo. Sangramento deu um baita de um dano. Ixi, morreu. Ahn... Vou ganhar um boninhos aqui, três rodadinhos. Será que estaca? Confidência surge quando o inimigo cria. Eu não tava perdendo coisa e nem vi. Hum, 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 hum. Tá, esse aqui vamos ver o que a gente vai usar. Cara, esse aqui, ele tem cinquenta por cento de chance de você ganhar cinquenta de stress. A luz, a promessa de segurança. Tá, vamos, vamos pra cá, vai. Tá, vamos lá. Um beijo para uma tarefa bem realizada. Caramba, até a Vestal desarmou na armadilha, hein? Muito bom, hein, Vestal. Muito bom. Se eu tivesse com um cruzado, eu arriscava. Aliás, eu preciso trazer um cruzado, cara. Espíritos são levantados e o propósito é feito claro. Então, toma cuidado aí, tá? Beleza. Vamos em frente e pra cá, eu acho que... É, não, eu acho não. Não tem nada pra cá. Ah, esse aqui, deixa eu ver. Tá, esse aqui é Holy Water e ele vai te dar itens. Te dará itens. Beleza. Ah, tá. Vai ter batalha aqui. Nada demais. Uma infernal nível 1, nível 2, aí já acaba com todos eles. Use a cura da Vestal, tá? Porque, meu, vai ter que tirar esse estresse aí, tá? Ele vai atacar agora, provavelmente não. Não? Então, vamos, beleza. Executado com impunidade. Não vai diminuindo mais, né? Goulish Horrors. Dá pra voltar lá e usar. É verdade. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar e vou usar. Porque, no pior dos casos, eu já acabei a masmorra. E não preciso me preocupar, né? Porque não vai alcançar 100%. E, simplesmente, eu posso ganhar um, sei lá, umas coisas aí, né? Então, quando for esse tipo de item que tem chance de estresse e você não pode usar item nenhum... Ficar o stop é só o primeiro teste. Agora, deve ser levado a casa. Vindo de um caixão que ela insistiu em perfurar com sua paz. Ah, esse lugar é terrível, eu não vou cair numa armadilha como um idiota. Aposto que minha moeda era a sorte nisso. Ah, vamos deixar pra cá. Sai daqui. Beleza. Pô, eu tenho bastante espaço pra item. Eu não gosto de ficar com tudo cheio, mas eu também não gosto de ficar com tudo vazio, né? Vou fazer o teste aqui. Beleza. Pode usar... Só pra confirmar, né? Que eu posso usar realmente a tocha sem pular um túnel. Mas é, assim, uma, tá? Quero arriscar duas, não. Sinceramente. Ele não morreu ainda. Agora, vamos. Outra abominação. Cleanse da nossa terra. Muito bom. Opa! Bandagem. Ótimo. Eu já alusei uma. Oxi! Glitando de ouro. Trinquete e morbelos. Preparado em sangue. Comenta, bora! Tá sendo boa! Isso aqui não mexe, tá gente? Isso aqui é besteira vocês mexerem. Dá, estresse e olha lá. Ah! Sabe. Mamãe. Ensine que estas perfeitas são a exceção. E não a regra. Temos uma batalha com tesouro aqui, a gente desce e volta lá. Ainda temos um personagem que pode aguentar um estresse de 50 se vier, né? Vou dar um crítico aí, Vestão. Moral, né? Hum... Filha do mamãe! Um assalto terrível não pode ser deixado unanswered. Tô quase vendo que o jogo não vai deixar eu voltar naquele. Tô quase vendo isso. Vai aparecer o colecionador, vai aparecer o Chambler, vai aparecer a basmorra mais difícil no Ultra Mega Hardcore aí, sei lá. Você vai ver, você vai ver. Ó, 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 ó... Cacinho! Seu formação está rompida. Mantenha a defesa. O que eu estou voltando lá para arriscar de pegar o item, alguma peculiaridade ou qualquer raio que for, ele vai fazer alguma coisa, cara. A morte lentamente... Inforeseen. Inforçável. 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 Emforçável. Inforçável. Inforçável. Zona. Rápido. Eu deveria ter usado isso antes, cara. Porque, pô, ele dá dano e ainda dá debuff, cara. Muito bom, muito bom. Ele vai atacar. Não dá chicotada em todo mundo, não, vai. Ótimo. Tá esquivando bem, hein, cara? Ai. Tá bom, né? O que é? Tá, esses aqui estão mortos. Esses dois aqui já estão mortos. Preciso fazer mais nada com eles, tá? Por quê? Porque eles vão tomar um de dano agora, tá? Atordoado. E depois vão tomar mais dano ainda, tá? Deixa eu ver se estacou aqui. Ótimo fato de dano a cada rodada. É, morreu. Esqueço de usar o Hotkey, gente. Desculpa. Hotkey é tecla de atalho, tá, gente? Seria uma tecla quente, né? Morreu, morreu. O Great is the weapon that cuts on its own. Top. A morte por incho. Ótimo. Ótimo. Esse aqui não vai ter espaço. Ok. Ahm... Pelo amor de Deus, né? Esse aqui é o que dá o dano, o buff de dano até acampar, tá? Ele é... Ele é... Ele é bom pra caramba, tá? Uh, é. Ah, tá. Beleza. Nossa. Meu Deus, dá um crítico, Vestal. Pelo amor de Deus, cara. Pode dar atordoamento e dar doença também, tá? Dá estresse. Pelo menos fica com o buff, né? Que legal. Insetos mais rápidos que eu. Muito bom. Isso. Pronto, morreram. Eu só acho que assim, se eles mataram dois, eles deviam curar, eu não sei isso. Destrói... Como pode não dar bom, então vamos ver, né? Ei! Deu bem. Vagabundo dos labirintos. Nossa, que porcaria! Mas tudo bem. Vai, filho. Vamos. Os túneis torrentes parecem um pouco menos imposto. Perito em armas. Uh, maravilha. Uh, maravilha. O bicho nada. Mas, peraí, ele já não é perito em arma? Caraca, ficou 40%. Meu, agora que vai ficar barato. Oh, desculpa. Desculpa, mexendo bem. Que pequena variação que a quantidade modificada por menos 50% do tempo. Provisão, quantidade modificada por 50%. Mas um cargueiro afundou na costa e a tripulação sobrevivente se provaram especialmente evasivos a respeito das particularidades deste último pesadelo náutico. Putz, esse aqui eu realmente nunca sofri. Nunca sofri, cara. Chatinho, hein? Olha, tudo bem. Não tem problema não. Vamos ver. Olha, 40% de chance de habilidade de peste. Caraca. Ah, lá da Drakon. Olha, esse aqui, esse aqui, em junção com esse, cara. Cara, vai ficar animal, cara. Animal, animal. E não era esse aqui que eu usava. Mas eu não vou gastar 12 mil pra isso. Não irei gastar 12 mil sem chance. Sem chance. Sem chance. Não, não, não tem como. Não tem como. Eu tenho uns itens aqui, mas não. Não, não tem como mesmo. E já está na hora. Como eu já estou enfrentando o boss. Já está na hora de eu começar a guardar os itens. Então esquece que item é dinheiro, tá? Esquece. Não adianta. O que é? Traste. Não é profano. Tá, não é besteira. Então, beleza, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões. Deixem aí nos comentários, tá? Não esqueçam de ativar o sininho. Caso vocês queiram ver mais vídeos do canal sendo lançados. E que chegue notificação para vocês. Se vocês gostaram, não deixe de curtir e compartilhar. Que ajuda muito o canal. E muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.